A imagem dá um frio na barriga pra qualquer mãe. Dentro do quarto, uma menina de 3 anos, presa, sem saber como sair. A mãe precisou acionar o corpo de bombeiros pra ajudar na tarefa. Não tinha outro jeito, né? Então, assim, na hora eu pensei assim, nossa, eles resgatam cachorrinhos, né? Resgatam, fazem coisas assim, que aos olhos de muitas pessoas são coisas mais simples, né? Falei, por que não, né? Vim aqui e destravar pra tirar a criança que tá presa no quarto. Mas a reação da menina ao sair do quarto é que chama a atenção. Ela sai feliz e batendo palminhas quando os bombeiros abrem a porta. Até quem já está acostumado com o trabalho se emociona. A maioria de nós aqui temos crianças e isso toca de um lado mais parco do coração, né? A Fernanda tem 3 anos. Ela tem uma síndrome rara, a Sturgeweber, que causa problemas nos olhos e convulsões. O medo da Michelle era a filha ficar nervosa e ter uma crise epilética, o que felizmente não aconteceu. A Fernanda ainda dormia no quarto quando a mãe dela e o irmão mais velho de 10 anos saíram do cômodo. A porta, que tem até essa pedra aqui no chão pra segurar, acabou sendo fechada pela ação do vento. E a Fernanda, em vez de girar a maçaneta pra sair do quarto, acabou pegando a chave e se trancando dentro do quarto. Essa ação durou 20 minutos com a mãe desesperada do lado de fora, tentando tirar a filha que ficou presa no quarto. Como ela é portadora de uma síndrome rara, ela não pode ficar muito nervosa, eu falei pra que ela fosse pra cama e aguardasse. Falei, ó, fica na cama que a mamãe vai chamar ajuda. A menina lembra bem o que aconteceu. Eu tranquei a porta. Você trancou a porta e não conseguia sair? Não. E olha só, essa não foi a primeira vez que aconteceu algo assim. Não há outra casa que a gente morava, porque a chave do banheiro, infelizmente, é daquela chave que não sai, não tem como tirar. E ela se trancou, mas ela mesma conseguiu destrancar. O Corpo de Bombeiros alerta para casos de acidentes domésticos envolvendo crianças. Nós aconselhamos que as chaves, as portas não estejam com chaves, né? Que estejam aí as chaves posicionadas numa altura a qual eles não consigam alcançar. Nós temos aí produtos de limpeza, alcance de criança, esses deveriam estar guardados em locais, né, tipo dispensa, possivelmente trancados. Remédios também, nós podemos estar colocando em locais fora do alcance de criança. Passado o susto, mãe e filha aprenderam a lição. A chave agora está lá no alto, fora do alcance da Fernanda. E não terminou por aí. A menina recebeu a visita dos bombeiros, entrou na viatura e ainda ganhou um presente. Esse é um presente do bombeiro para você. Você gostou? Gostei! Depois da surpresa, o tenente voltou ao trabalho para cuidar e salvar outras vidas e a Fernanda, feliz da vida, para casa. Me pediu ajuda para tirar a boneca da caixa e fez uma promessa. Eu vou cuidar dela muito bem.